Salve pessoal, Victor falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje vou estrear um tipo de vídeo com vocês, que eu quero conversar com vocês um pouquinho como que foi o mês, que agora foi o mês de agosto que passou, e como vai ser o mês de setembro. Então vai ser um vídeo, que vai ser uma série de uma vez por mês que eu vou fazer, espero que vocês gostem. Vou falar o que vai ter, mais tarde também vai ter vídeo de aquisições. Então todo dia 1º de cada mês eu vou lançar um vídeo desse, mais um vídeo de aquisições. Então espero que vocês gostem, tá? Sem edição. Bom, mas antes de começar, eu peço pra vocês inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais, os links estão na descrição. Também virem membro, mês novo, aproveita e apoia o canal, Yusuke 5, Toguro 15, Botan 40, aproveita e cada um tem suas vantagens. Também links da Panini Amazon na descrição, se forem comprar, utilizem os links do canal. E também o Instagram do canal está na descrição, junto com o link do Instagram da Milênio Figures, que é parceira aqui do canal. E segunda-feira agora, dia 2, eu vou lançar a promoção que eu já vou mostrar pra vocês. Então sigam eles. Lembrando que, link da Shopping, se você usar o cupom MILEMUNDO, você ganha R$10 de desconto na sua compra de figure, tá bom? Mas vamos lá. Passou a mês de agosto, né? Não fiz o tanto de vídeo que eu gostaria. Eu fiz bastante, mas não fiz o tanto que eu gostaria. E também não fiz tanta live como eu queria, porque como o serviço estava muito pesado, né? Eu não consegui ter energia pra poder fazer tudo o que eu quis. Mas vamos ver setembro, não vou prometer nada, mas vamos ver como vai ser, tá? Esse mês de agosto eu comprei alguns mangás. Vocês sabem que eu me desfiz de muitos mangás, né? Bastante mangás eu me desfiz, porque eu estava precisando de se me desfazer. E tem outros mangás que eu não queria mais colecionar. Aí aproveitei e fiz a limpa da coleção. Mas eu comprei esse mês mais de 20 mangás. Vocês vão ver mais tarde, sete horas. Quais são os mangás que eu adquiri. Mas eu consegui comprar bastante mangás até, porque deu uma melhorada na situação. Eu consegui fazer algumas compras, né? O mangá, os mangás que eu comprei, vou mostrar mais tarde. Porém, como dá pra ver, Comir, já estamos com 28 volumes. Olha o tamanho dessa lombada. Gigante, né? Então, já estamos chegando a 30 volumes Comir. Então até que eu vou ler Comir Hoje, o volume 28. Outro mangá que está bem longo também é o Hanako. Já está no volume 21. Esse aqui é o Hanako 1, depois da escola. Mas são coleções que eu peguei esse mês, na morada de aluguel, obviamente. Então eu consegui pegar alguns mangás legais. Ah, na morada de aluguel, não peguei esse mês, não. Mas eu consegui dar continuidade na minha coleção. E também esse mês a gente teve o vídeo de Ataques de Titãs. Que a Porina enviou pra minha caixa, com volume 7, se eu estiver enganado. Vocês assistiram o vídeo, vocês gostaram. Eu vejo a minha real opinião sobre ele. Eu acho que é um produto muito caro pra o que entrega. É um produto muito caro pra o que se dispôs. Porque vem uma fama, vem um mangá. E vem dois postais que já saíram em outros mangás dele, né? Então pra mim não vale a pena você pagar 200 reais. Só se você for um colecionador de Ataques de Titãs, aí vale a pena você pegar em promoção. Fora isso, pega o volume normal que tá tudo bem. Mudei um pouco minha prateleira. Coloquei de novo alguns bonequinhos aqui, né? Eu tenho vários bonequinhos de Pokémon aqui. Então eu coloquei porque eu estou jogando Pokémon. Tô fazendo agora coleção de TCG. Que é outra novidade do canal. Que é vídeo de TCG. Já vou mostrar pra vocês da mesa aqui como que tá. Mas teve bastante vídeo. Recebi mangás de algumas editoras. Foi a Panini que me viu, acho que sete mangás esse mês. Acho que só foi a Panini que me viu esse mês. Sete mangás. E eu tenho alguns que vão sair review esse mês, tá? Adeus Eri vai sair, ó. Goku Rakugai vai sair. O Heiing vai sair. Mariagem Toxic vai sair. Então todos esses mangás aqui, acho que dois já saiu o review. Mas o restante vai sair durante o mês, tá? Não vou prometer pra vocês que vai ter várias reviews. Mas eu vou tentar ao máximo fazer o máximo de review que eu conseguir. Esse mês também a gente fechou a parceria com a Millennium. Eles mandaram pra mim, ó. Essa figura da Frierem. Linda demais, né? E eu vou mostrar pra vocês agora aqui, né? Que vai ter a promoção que eu vou soltear pra vocês. Esse mangá de Kaiju número 8. Vou soltear pra vocês os dois bonequinhos de Kaiju que eles mandaram. Ele mandou o Kafka e mandou o Reno. E também vou soltear pra vocês o mangá de One Piece 3 em 1 que tá aqui em inglês. Então serão quatro objetos, quatro itens que eu vou soltear pra vocês. Amanhã no Instagram uma hora vai sair a publicação, tá? Pra vocês participarem. Eu vou enviar, não precisa pagar a frete nem nada. Obviamente seguindo aqui, sendo inscrito no canal. Seguindo a Millennium Figures. Então vai ser bem legal com vocês, tá? Diminuiu bastante minha coleção da JBC. Que foi a maioria que eu vendi. Uma coisa que o pessoal não entende que eu falo, mas eu vou repetir. Me dá raiva a periodicidade de vários mangás da JBC. Tá? Me dá raiva. Então, eu me desfiz de vários que eu tava fazendo. Principalmente o Mahiro Academy. Tomei spoiler do final. Foi embora. Então sobrou esses mangás. Eu não vou me desfazer mais de mangás, tá? Só tem mais uma coleção que é o Vigilante que eu vou mostrar pra vocês. De resto, minha coleção vai ficar assim. Agora vai crescer da JBC novamente. Preciso pegar volume 12 e 13, se eu tiver enganado, de Haikyuu. Mas ficou desse jeito. Meus jogos aqui. Mudei de posição as coisas. Agora eu tenho aqui os artbooks de mangás especiais. Chegou pra mim um artbook de Full Metal. Depois de quatro meses, eu acho, da Amazon. Chegou. Vai sair vídeo esse mês. Tá? Que eu vou mostrar pra vocês todas as páginas desse artbook do Full Metal. Então, agora tá bonita, né? Haikyuu, Full Metal. A coleção de artbook tá ficando bonita. E embaixo eu coloquei as HQs que eu mais gosto, tá? Que eu não tenho tanto HQ assim. Mas deixei da Relequina, algumas da Marvel aqui. Não sei se vai ter conteúdo de HQ. Eu, sinceramente, não tô com vontade de fazer. Mas eu gosto de ler. Então, pelo menos ler eu tô lendo. Mas eu não sei se eu vou fazer conteúdo pra vocês. Os mangás japonês que ficavam aqui, eu coloquei aqui em cima agora. Tá? Eu coloquei aqui em cima. E fiz esse lugarzinho aqui pra os mangás da Diásia Apotecária. O artbook, os da Panini do 1 ao 6. O volume 3 especial que vem com os livros, com as ilustrações. E o 1 ao 3, que é um pack que vem de Nassurugawa. Vou pegar mais. Vou começar a pegar as novas. Vai sair daqui. Vou fazer um autozinho melhor pra ela. E eu quero a Figury da Maumao também. Então, logo, logo vai ter novidades disso daqui. Né? Fiz bastante vídeo de Pokémon TCG também. Vocês sabem que eu não tô com muita sorte com Pokémon TCG. Aqui é um monte de produto que eu comprei, né? Aí deixei um cenáriozinho aqui pra poder fazer assim. Fica aqui. Aí eu faço... Mostro edições. Faço outras coisas aqui pra vocês, tá? E aqui é um cenáriozinho que eu vou começar a fazer vídeos verticais também. Abrindo é um pacotinho avulsos. Então, vai ser bem legal poder fazer aqui, né? Mas eu consegui deixar um cantinho aqui pra fazer esse tipo de conteúdo pra vocês, tá? Agosto foi bom porque eu consegui fazer bastante conteúdo de Pokémon TCG. Esse mês eu vou tentar pegar alguma coisa também porque eu quero continuar com esse conteúdo, tá? Aqui são os mangás que eu peguei. O de azul são os mangás que eu peguei no mês. E o de vermelho são os mangás que eu recebi. No mês de agosto, né? Vou pegar esses mangás. Vou mostrar pra vocês no vídeo que vai sair sete horas de aquisições. E vou falar o que eu li, o que eu não li. Muita coisa eu não li que eu não tive tempo. Mas o que eu li eu vou falar com vocês, tá bom? Então, o canal, estamos com 9.410, eu acho, seguidores. Falta menos de 600 inscrições pra poder chegar a 10 mil. Então, pessoal, se inscrevam, compartilhem o vídeo, pedem pros amigos, pra mãe e pro pai se inscrever. Porque quando chegar a 10 mil, eu quero lançar um sorteio especial pra todo mundo do canal. Então, vamos lá se inscrever. Vocês sabem que também dá pra virar membro. Agora tem, ó, vídeos exclusivos de ir pra membros. Vou começar a fazer lives exclusivas também pros membros. Teve bastante coisa, ó, de vídeo. Então, teve bastante coisa de conteúdo esse mês no canal, ó. Ó, esse aqui é um monte de vídeo que eu fiz aqui pra vocês. Eu gostaria de ter feito mais vídeos, mas eu não consegui fazer, infelizmente, ó. Mas teve bastante coisa. E esse mês vai ter mais vídeos, tá, gente? Por quê? Porque só essa semana vai sair vídeo de... Três revistas vai sair, eu vou começar a gravar hoje no domingo. Vai sair coleção de inscritos. Vai sair vídeo de Pokémon TCG. Provavelmente que eu vou comprar alguma coisa. Então, vai ter bastante... Vai ter recomendações de mangás. Eu vou voltar a recomendar três mangás de cada editora. E a primeira vai ser a JBC, que tem três mangás. Eu quero muito recomendar pra vocês. Eu quero muito falar sobre eles, tá? Então, esse mês de setembro vai ter bastante coisa. Não prometo lives. Um monte de live. Mas quarta-feira agora eu vou fazer a live com o Brilhoteca de Ariamis, que é o Eduardo. Preciso chamar ele de novo essa semana. Mas quarta-feira vai ter live. Hoje, provavelmente, vai ter live, tá? Se não acontecer nada, vai ter live que eu vou chamar a Regiane, o Felipe e os membros pra poder falar das editoras e jogar um pouco de Valgais, tá? E vou tentar, pelo menos, fazer umas quatro lives no mês. Quatro, cinco lives, tá bom? Tá com de conversa e também, óbvio, a de sorteio. Agradeço bastante vocês que apoiam o canal. Agradeço bastante vocês que curtem o canal, tá? Porque com o apoio de vocês eu consigo manter o canal. Principalmente os membros e apoiadores. Final do mês tem mais sorteios também de membros. Tem sorteios de quem manda pix ou então quem manda superchat nas lives. Então o canal vai continuar desse jeito. Obviamente ele depende do apoio de vocês, tá? E a última coleção que eu tô vendendo, ela tá aqui caída porque eu dei uma arrumada aqui. Mas agora que eu fui ver que caiu tudo aqui, né? Que é essa daqui de... Deixa eu arrumar aqui, gente, pra não cair. Aí. Essa daqui de Vigilante. Eu tô vendendo Vigilante do volume 1 até o volume 15. Estou pedindo 250 reais. Se você for de São Paulo, eu entrego em mãos, tá? Porque é uma história muito boa. Pra mim essa história é melhor do que My Hero. Só que eu vou vender Vigilante porque eu não tenho My Hero. Eu não quero ter um spin-off, né? Uma história separada que acontece antes do My Hero sem ter My Hero. Quem quiser, 250, me chamem, tá? Que se for de São Paulo eu entrego. Como eu entreguei pro meu charavito, né? Ontem, no sábado, no metrô, que ele foi buscar comigo. Entreguei tinto outro volume e dei dois de brinde pra ele ainda, tá bom? Então, mas é isso. No mês de agosto foi legal. Poderia ter sido melhor. A gente bateu a meta do canal raspando. Eu acho que bateu a meta, não consegui ver ainda. Vou ver hoje à noite. Raspando, mas com a ajuda de muitas pessoas que sempre me ajudam. Como a Rejane, como a Bruna, sabe? Como o Everton. Todo mundo me ajuda bastante. Então, agradeço a todo mundo que apoia o canal. E vamos junto pra mais um mês, tá? Mais um meizinho começando esse mês de setembro. Vou me esforçar mais esse mês, tá? Pra trazer mais conteúdo pra vocês. Tem conteúdo diversos que eu vou na Bienal esse mês aqui em São Paulo. E vou gravar alguma coisinha pra vocês lá, tá? Mas comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo vocês querem. O que vocês querem assistir que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Tá passando... Não, tá passando os membros. Esse vídeo não tem edição. Obrigadão, pessoal. Agradeço bastante vocês. Valeu e... Foi.